Com a mão bate palma e com a boca na glória, com a mão bate palma e com a boca na glória. Abra aqui na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3. Aleluias. Aleluia. Capítulo 3, versículo 4 e em diante, amém? Aleluia. É muito bonito ver jovens, ver essa jovem louvando ao Senhor, porque hoje em dia é muito difícil ver jovens dentro da casa do Senhor. Seremos tão de parabéns, amém, amados? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode colocar a tua Bíblia aí no teu banco. Quando podemos ver, quando eu cheguei, quando eu estava vindo para cá, Jesus falou para mim assim, meu filho, diga para minha igreja que é preciso ter morte. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer dizer? E ele fala assim, é preciso, aleluia, morreu no velho homem para nascer uma nova criatura. E eu não entendia, Senhor. E eu falava com Deus, meu Deus, o que o Senhor quer dizer? E ele fala assim, é preciso nascer de novo. É preciso nascer, porque ainda estão, aleluia, com as maninhas do mundo. Ei, meu irmão, eu não estou aqui para pregar sobre saia, eu não estou para pregar sobre aleluia e sequim, meu irmão. Eu sou doido para levar jogo de luz para minha igreja e a pastora não deixa. Eu não estou aqui para falar do teu cabelo moicano, eu também não estou aqui para falar das tuas vestes. Eu estou aqui para falar das tuas vestes espirituais. O que é nascido da carne é carne, meu amado. É preciso, aleluia, do morrer. O que a Bíblia diz, apóstolo Paulo diz, Cristo, aleluia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem pessoas ainda que estão fazendo a tua vontade, a vontade da tua carne. É preciso começar a matar a vontade da carne. Ei, tu tem que viver no Espírito. A Bíblia diz que a obra da carne é prostituição, é mentira, é bebedice. A crente tocando aqui, está bebendo. Ei, toma cuidado, Jesus está bebendo. Tem pessoas que tocam nas coisas do Senhor, bebendo e vem louvar. Bebe e vem pregar. Bebe e se prostitui. Ei, tem casal de namorado que está achando que é casado. Ei, prostituição. Estes não entrarão no reino do céu. É preciso morrer as velhas coisas do mundo. Aleluia. Mas tem pessoas que querem estar dentro da casa de Deus. Com as perdas mania do mundo. Ei, tu és do sal. Aqui a Bíblia diz, tu tem que ser o sal. Tu tem que ser a luz dessa terra. Como é que você, aleluia, vai fazer na tua mãe? O teu irmão ir para a casa do Senhor? Se você brinca, você bate na tua mulher, você xinga dentro da tua casa. Ei, é preciso morrer. Quem tem o Espírito? Quem tem o Espírito? Tem amor, tem paz, tem domínio próprio. Ei, muitos dizem que tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que tu és o templo e a morada do Espírito Santo. O teu templo não pode ser sujo. O teu templo não pode ser de qualquer maneira. Eu preciso se limpar. Eu preciso morrer. Eu preciso nascer. Eu preciso nascer. A lá baixeira cantou. Mas quando Deus está falando com a igreja, a igreja se cala, Luquinhas. Quando Deus está, aleluia, corrigindo. A igreja não dá glória. Ei, meu irmão. Se Deus está te corrigindo, o peça dá glória. Porque Deus te ama. Porque Deus não quer te perder para o Santo Edai. Ei, eu vejo muitos que estão dentro da casa do Senhor. Estavam brigando. Salmo 1º diz que aquele que age de engano dentro da casa, Deus lança para fora. Ei, meu irmão. Nós estamos dentro do presídio fazendo a obra. O que nós mais vemos é pessoas que estavam dentro da casa do Senhor. Louvando de qualquer jeito. Ei, está preso. Quando nós estamos no hospital, o que mais nós vemos desviado. Por quê? Estava enfermo. Porque brincava. As coisas do Senhor é santa. Vai tocar aqui. Vai louvar aqui. Tente se consagrar. Tente se enjoar. Tente descer na casa do olheiro. Mas quantos que não querem descer? Quantos não querem buscar? Já quer ficar no SN? Já quer ficar no Facebook? Esquece as coisas de Deus, hein? Tituando o Espírito. E tentar ligar com Deus. Eu vou parar, meu irmão. Porque eu não sou pregador. As palmas louvam. Engrandece o nome do Senhor Jesus. Obrigado.